Pra onde ela foi, garoto? Pra onde ela foi? Ela foi pra lá! Pega! Bom, ela não tá mais aqui. Ela deve ter ido pra lá. Qual é, Charles Burger? Não dá tempo pra isso. Desculpa, titio avô, mas quando é que eu vou ter outra chance de marcar meu território na lua? Já foi ela! Pega, garoto! O que foi aqui? Cuidado! Ela tá atirando asteroides do lado escuro de Urano. Perdeu! Você não consegue acertar! Retira o que eu disse. Mandou bem. Não, garoto de canto! Tá bravo. Já chega. É hora de acabar com isso. Te peguei. Tio Sol, tenho um lanchinho pra você. Por favor, titio avô. Misericórdia! Nós pulgas não queremos machucar ninguém e estávamos com fome e sem lugar para morar. Eu sei que você, como mãe, consegue entender. Tio, tio avô, eu tenho uma ótima ideia. Eu sei o que fazer com ela. É uma ótima ideia. E essa é a história de como conseguimos nossa nova casa e também o refeitório. E nós temos que agradecer o titio avô por nosso novo cantinho pra morar. Obrigado, titio avô! Ah? Que foi isso?